Vai ver? Eu vou processar ela! Processar a Ania? Por favor, Enzo! Não me processa, não! Eu nem sei o que é isso! Processa Ania, não! Essa é a coisa mais fofa que o Enzo Gabriel já viu! Eu não queria te dar um soco, não! A mão que escuregou! Quem você pensa que é pra fazer o Enzo Gabriel se apaixonar? Eu vou falar pro meu pai te processar Processar sua família pra tirar todo teu dinheiro! Temo, corre! Esquece a paz mundial! Tem um processo pra...